Olá, sou Reinaldo Fachini, sou da companhia City do Jeca de Pirassununga, São Paulo, Brasil. É um prazer poder estar aqui convidando você para prestigiar o terceiro Festival de Teatro Unipersonal e na ação oral que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de junho de 2022. Lá em Toledo, no norte de Santander, na Colômbia. É isso aí, para mais informações você clica aqui no link aqui embaixo e nos vemos lá. Beijos do Brasil!